Foi convidado para um casamento do Chico Bento com a Chiquinha Eu nunca vi um noivo tão ciumento e uma noiva tão assanhadinha Quando eu cheguei na festa eu fui dar os meus parabéns Dei um abraço no noivo e na noiva também Todo lado que eu virava a Chiquinha tava olhando pra mim O noivo muito enciumado me olhou de lado e me falou assim Ei, desencoste da Chiquinha, desencoste da Chiquinha Desencoste da Chiquinha que eu casei com ela e a Chiquinha é minha O fandango tava animado, já tava lotado até na cozinha O sanfoneiro era o Zé do Prado, acompanhado pelo Zequinha Com a licença do noivo, com a noiva eu fui dançar Dançava com todo respeito, pra não dar o que falar Mas ela toda assanhada, sem ligar pra nada, se agarrou em mim O noivo muito enciumado me olhou de lado e me falou assim Ei, desencoste da Chiquinha, desencoste da Chiquinha Desencoste da Chiquinha que eu casei com ela e a Chiquinha é minha Da meia-noite para a frente toda aquela gente tava na cachaça Tocava marcha e rancheira, mas a noite inteira só dançava barça O noivo piscava miúdo quando eu passava perto da Chiquinha O povo achava até graça de ver os ciúmes que ele tinha A noiva me chamou pro quarto para mostrar os presentes pra mim Mas o noivo sem demora de lá de fora me falou assim Ei, desencoste da Chiquinha, desencoste da Chiquinha Desencoste da Chiquinha que eu casei com ela e a Chiquinha é minha